Meu nome é Hermelinda, eu sou diretora aqui da Escola Padre Benito, da cidade de Batatais. Hoje a gente teve o prazer de receber a equipe do Trova Amores aqui, para a gente fazer uma apresentação para as nossas crianças de um tema tão importante que vem sendo trabalhado com os nossos alunos durante todo esse ano, para que eles possam aprender um pouco mais, se conscientizar sobre a importância para a gente preservar o meio ambiente, a natureza, cuidar bem dos nossos animais. Esse é um projeto permanente da nossa escola e o Trova Amores só teve a acrescentar com a gente hoje. Algum personagem que você mais gostou? Ah, quem não gostou? Gostamos de todos, né? Mas a Mãe Terra, com certeza, é um elemento fundamental que nos ensinou muito. Tá joia, obrigado, viu?